E aí galera, já estamos aqui dentro do FA18C Hornet, o mesmo recurso que eu mostrei aqui atrás no C-Rail, aqui também tem, vou ligar a lanterna, Alt L, Alt mais L, aqui ó, a lanterninha para ajudar a nossa vida, é que eu desliguei todas as luzes aqui do painel para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês, Alt L liga a lanterna, e chip H, o óculos de visão noturna, imagina se você estiver pausando um porta-aviões com visibilidade baixa, você tem que ter essa ferramenta aqui, a mão na roda, as ferramentas para ser usada e para nos auxiliar, para dificultar a nossa vida não, só ver os controles dele lá, chip H, touch Glow, chip H, ele é sensor, o óculos de visão noturna, e Alt L, Alt L é a nossa lanterna, é isso aí, vamos desligar ele aqui, chip H, Alt L, moleza né, aqui ó, vamos ligar as luzes aqui dos painéis, todas as luzes, e desligar ela, aí ó, a iluminação interna, eu acho que a iluminação interna do F18 está melhor que uma medida lá do C-H, é lógico que esse aqui é outro padrão de maquinário né, deu para pegar aí pessoal, e tem muita gente que reclama que no DCS World essa escuridão não é compatível, vou dizer, quando você está voando sobre área residencial, área onde tem muita casa, vai ser complicado desconciliar isso mesmo, aqui é porque eu estou nessa área do mapa aqui ó, aqui não tem nenhuma construção perto, é lógico, sem luz lá no terreno não há reflexão né, fica mais fácil, aí se você quiser testar voo noturno, essa região aqui é boa, não tem nenhuma casa por perto, quero ver se vocês não vão reclamar de escuridão, aqui ó, tá aparecendo lá no Falcon DCS, é isso aí pessoal, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!